Ops, olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Dicas do Greb e a mais um vídeo da série Vetorizando Logotipos. Solta a vinheta que a gente volta já já! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. E vamos para mais um vídeo aqui da série Vetorizando Logotipos. Se você, por acaso, ainda não acompanha essa série, é porque, primeiro, você não está inscrito no nosso canal, então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e clica aí no card ou no link da descrição para você acompanhar todos os vídeos da série Vetorizando Logotipos. Tem cada vídeo mais bacana do que o outro, onde a gente mostra como que a matemática, grids e alguns recursos extras e uns detalhezinhos e macetes escondidos do CorelDRAW vão ajudar você a vetorizar logotipos e até mesmo você planejar como que você pode criar logotipos bem interessantes baseados nesses grids aí, nesses estudos que a gente faz, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, nós vamos vetorizar esse logotipo aqui bem conhecido. Na realidade, vamos vetorizar só os arcos, tá? Então vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente. E aí eu vou bloquear aqui essa nossa figurinha, essa nossa imagem. Botão direito, bloquear. E aí é o seguinte, como que eu vou encontrar esse grid aqui? Então, primeiro eu observo, nós temos aqui um arco, dois arcos, né? Eles se encontram, então se eles se encontram, essa medida aqui serve para esse arco e essa medida serve para esse arco. E muito provavelmente essa medida se repete aqui, ó. Então nós temos o todo e temos essa outra medida. Então antes de fazermos aquele trabalho que a gente faz de 100 por 100, eu vou mostrar do começo aqui como que, por exemplo, eu encontro. Então às vezes tem logotipo que tem grid por aí no seu manual e às vezes não tem. Então a gente sai tentando descobrir. Então muitas vezes o grid que a gente faz aqui nem sempre significa dizer que é o mesmo grid que o designer ou a agência fez lá, tá? A gente encontrou, localizou e deu certo. Então vamos lá, vou dar mais um zoom aqui. Eu preciso achar então essa medida aqui e o todo, né? Que essa medida a gente vê que se repete. Então o todo aqui, vamos lá. Sem usar linhas guias ainda, vamos pegar esse todo aqui. Beleza, ó. Vamos supor que aqui é o todo. Faltou um pouquinho, mas aí por enquanto a gente não está trabalhando com exatidão ainda não. E agora vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro espaço aqui, a gente percebe que ele reduziu o quê? Uns 12,6, 12,5. Então 12,5 mais 12,5, que é um lado e o outro lado, dá 25. Então nós temos o todo menos 25, então que dá 100% menos 25, 75%. Então a gente já tem aí uma divisão do todo por 4, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer do lado, que é para a gente perceber como que a gente vai criar isso aqui. Eu vou pegar o meu todo, 100%. Esse aqui vai ser o meu todo. Passou até um pouquinho, então eu vou deixar 100 por 100. Vou converter em curvas para ser o meu novo todo, né? E aí é o seguinte, eu vou puxar uma linha guia para cá. Porque esse aqui vai ser o nosso centro. A gente percebe que é um arco, então tem para lá e tem para cá. Então eu vou pegar aqui, vou deixar ele no centro aqui. Vou puxar mais para cá. Está alinhado as linhas guias? Está não. Vamos alinhar aqui as linhas guias. Pronto, agora está aqui assim, ao todo. E a gente percebeu que aqui é o quê? 75%, né? Então teclo mais para criar uma cópia. E aí vou aqui e coloco 75%. Pronto, nós temos aqui esse espaço. Outra coisa que a gente percebe aqui, voltando para cá, se eu pegar aqui esse itemzinho aqui. Geralmente quando você tem uma medida dessa aqui, então espaços, distâncias, outras medidas, é a mesma medida na vertical, ou então metade dela, ou um quarto dela, um terço dessa medida. Então vamos verificar aqui. A gente trouxer para cá, mais ou menos aqui é o centro. A gente nota que é o quê? Exatamente a metade, né? Então essa medida aqui é a metade, que é exatamente a metade aqui, ó. Esse espaço, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a ferramenta mão livre, vou desenhar uma linha daqui, para aqui, segrando o control. E aí vou trazê-la para o centro. Trouxemos aqui para o centro. E vou deixar uma aqui do outro lado também. Nesse caso aqui é melhor a gente puxar pela borda, né? Pronto. Na do centro eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um clique, girar aqui, e aí a gente percebe que nós vamos ter uma linha guia para cá, e uma linha guia para cá. Visualizando todos os objetos, né? A gente percebe aqui, ó. Pronto. Temos esses espaços definidos, a gente já sabe onde a gente vai cortar o arco em cima, e a gente já sabe onde a gente vai cortar o arco embaixo. Então agora o que a gente vai fazer? Colocar as linhas guias aqui, que dividem, né? Ferramenta forma, aliás, seleção, né? Puxa a linha guia para cá, que ele está bem certinho esse espaço aqui, e puxa a linha guia para cá. Ó, pronto. Eu já sei que daqui para cá, vou puxar outra linha guia aqui, outra linha guia aqui. Eu já sei que daqui para cá, é o meu primeiro arco, né? E daqui para cá é a parte interna desse arco, certo? Isso a gente já sabe. Agora como que a gente vai descobrir o espaço externo? Mais essa parte de cima. Então pegando aqui, ó, novamente, eu usei esse espaço menos esse, né? Então nós temos ali o 75, eu vou girar aqui, e aí eu vou subir aqui para descobrir alguma coisa. Posicionei aqui, olha só, a gente descobre que ele vai até lá em cima. Olha que bacana, né? Então significa dizer que eu vou pegar esse 75 aqui, e vou levar até aqui, ó. Clico com o botão direito, crio um novo objeto aqui, né? E aí eu puxo a linha guia para cá. E esse espaço aqui, que espaço será esse? Será que é a metade desse? Com certeza deve ser. Então, ó, está a metade aqui, vou levar ele aqui para cima. Ah, passou aqui pelo seguinte, eu calculei só a metade, né? Isso aqui eu tenho que subir mais um pouco, eu tenho que ir para o próximo daqui, ó, porque foi metade, 12,5, né? Dá 25, então eu tenho que ir mais. Tenho que ir para o próximo aqui, ó, para ser exatamente com a base. Então isso daqui, ó, vem para cá. Olha que agora até inclusive faz mais sentido agora, tá vendo? E isso aqui é a alturazinho daqui, ó. Dá um zoom aqui. Tá vendo? Vai ser a altura daqui. Ó. Então vamos novamente para todos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse espaçozinho aqui, né? De metade. E vamos levar para cá. clica com o direito, puxa uma outra linha aqui. Pronto. Nós agora já temos os espaços aqui. Então o que a gente vai fazer? Vou agora aqui na ferramenta de círculo, de elipse, aliás, né? E vou pegar a elipse de três pontos. Porque nós vamos pegar e definir aqui de forma mais fácil o alinhamento. Então eu dou um clique, arrasto até o final dela aqui, né? Solto. E aí venho para cá, ó. E aí seguro Ctrl para criar a minha elipse aqui. Então eu tenho a elipse do arco. De um dos arcos aqui, né? Tem o espaço correto da elipse de um dos arcos aqui. Agora eu vou ter a outra, a interna. Então, do mesmo jeito, eu ainda estou com a ferramenta elipse de três pontos selecionada. Clico, arrasto até aqui. Seguro Ctrl. E aí eu vou ter a elipse aqui do meu outro arco. Agora eu faço aqui, ó. Seleciono aqui a elipse maior. E aí puxo para cá, ó. Segurando Shift. Porque ele vai manter aqui no centro. Então ele tem que ir para cima e para baixo. Então seguro Shift. E aí vou até aqui, ó. Clico com o botão direito para criar uma cópia. Pego agora a outra aqui, a menor, a interna. Seguro Shift. Faço o mesmo processo e vou até aqui. Clico com o botão direito. Seleciono os dois. Pego aqui o lado esquerdo e vou até o outro lado parando aqui, né? Porque eles vão fazer o encontro e se unir como se fosse uma única perna, né? Do arco aqui. Um único lado do arco. Clico com o botão direito. Está selecionado eles dois. Vou selecionar os outros dois arcos aqui. Vou puxar para o lado para ficar mais fácil. E criar uma cópia. E aí nós temos aqui o que? O corte embaixo, né? No centro aqui, ó. O corte no centro. O corte no outro lado aqui do centro. E esse corte aqui mais acima. Agora eu venho aqui na ferramenta de corte. Seleciono excluir segmento virtual. Excluo esses dois aqui, ó. Clico e arrasto. Para ser mais rápido. Vou ocultar as linhas guias. E aí a gente já consegue ver o arco aqui, está vendo? E aí eu venho aqui na ferramenta preenchimento inteligente. Dou um clique aqui. E está feito o nosso arco. E pronto. Está aí vetorizado o logotipo da McDonald's, né? Utilizando esse gridzinho e aquele nosso macete de buscar trabalhar com 100%. Dividir por dois, por três, por um quarto, né? Vira aí que ficou bem bacana essa estratégia da gente sair buscando as medidas principais e onde elas se posicionam e se enquadram no grid aqui, né? Olha que legal, que bacana, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários aí dizendo o que achou, se foi bacana, se você tem alguma sugestão de logotipo para a gente vetorizar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos, dos nossos próximos vídeos aí, nossas próximas dicas. e na descrição tem a série completa de vetorização de logotipos, beleza? Não vá embora sem deixar o seu like. Meu nome é Evan Berg Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab. e esse foi um Dicas do Grab.